Música Mercado Central, construído nos anos de 1852, começou como uma simples feira e hoje é conhecido pelos teresinenses como o mercado mais antigo da nossa capital. O Mercado Central não é apenas um mercado qualquer, mas sim um dos mercados mais antigos da nossa capital. Música Ah, eu gosto de Teresina, eu amo Teresina. Cidade onde eu nasci, me criei, Torjavé aqui, meus filhos, tudo aqui. Acho bom, né? Música Nos cocais do Rio Parnaíba, com uma bela vista para a cidade de Chimó, já existe há mais de 30 anos e ainda hoje é o ponto de comércio mais conhecido da nossa capital. Sabe aonde? Aqui, ó, mostra aí, filho. No Troca Troca, meu amigo, viu? É um ponto muito conhecido. Há anos, eu, por exemplo, desde pequeno conheço esse lugar, não é verdade? Antigamente as pessoas trocavam muito, hoje está mais venda do que troca, né? Hoje acabou o negócio de troca, porque o pessoal usa as coisas até acabar, aí vem para trocar com nós coisas que não presta, mas a gente não quer. A gente também não poderia deixar de mostrar a nossa bela ponte estalhada aqui em Teresina. A ponte estalhada é uma vista espetacular. De onde se olha, a gente vê o belo cartão postal da nossa capital. É um ponto turístico, hoje, mais conhecido pelo Brasil e o mundo. O Parque da Cidadania conta com pista de skate, ciclismo e também o espelho d'água. O local também oferece aos visitantes estacionamento, teatro a céu aberto e, além disso, o Wi-Fi para quem também deseja acessar a internet. Ai, meu amigo, foi bom passear por Teresina. Vocês gostaram, Vingadores? Sim! É, meu amigo, você também que está em casa pode conhecer também um desses pontos turísticos da nossa bela capital. Não é isso? E nós, os Vingadores, desejamos o quê? Um feliz aniversário para a nossa Teresina querida! É isso aí, Roberta! Muito bem, gostei, viu? Eu gostei muito! É com você, Beto! Pra quem vive em Teresina, champanhe e cajuína. Pra quem vive em Teresina, tranquilidade não há novidade pra ninguém. Pra quem vive em Teresina, champanhe e cajuína e cajuína e cajuína.